Agora tem quadro novo. Tem qual? Mandando bem. Mandando bem. Como é esse quadro? Mandando bem. Mandando bem, o cara se inscreve no nosso site, certo? Que tá na tela. Ele se inscreveu no nosso site aqui, que é que é isso. Não tem que ver o cocô do BR. Pra quê? Pra um desafio que a produção da gente vai dar pra ele. Três. Três desafios. Ele vai ter que cumprir todas essas etapas. Exato. Aí ele vem pessoalmente aqui. Não. Aqui ele. Tá. Tá. Não, não precisa vir aqui. Não precisa vir aqui. Entendeu? Aí a gente vai mostrar. A produção passa a semana gravando. Deu um monte de trabalho. Deu um monte de trabalho. Vai. Aí a gente mostra e vê se a plateia curtiu. Se curtiu, ganha brinde. E o primeiro desafiante na tela, por favor, olha aí. Tiago da bicicleta. Tiago do pedal, lá do Sumaré, certo? Vai ser o nosso primeiro desafiante. E está aqui a primeira imagem. Por que a bicicleta deixa ele escolher o pedal, hein? Eu não sei. Porque ele gosta de pedalar. Ele vai ter que parar um ônibus, certo? Enquanto isso a galera tá dando um papo em tudo. Exatamente. Aí uma criatura que tá sentada aqui na parada. E roda, vai ter que pegar ele nos braços. Ele vai subir no ônibus e vai pegar nos braços, certo? Vamos ver se ele cumpriu o direito e a plateia vai dar o aval. Roda, vai. Bom, eu vi aí. Vamos ver primeiro a opinião da plateia. Depois a gente comenta, certo? Três likes, três deslikes e nada. Tá empatado então. Ela tá decidindo o voto dela. A segunda, a segunda. O segundo desafio. Foi ele parar um táxi. Abrir as portas e não entrar no táxi. Então bora ver se ele fez. Vai, roda aí. Vai, roda aí. Vai, roda aí. Vai, roda aí. Bom, vamos ver agora a opinião da plateia, por favor. A plateia, o que é que acharam? Todo mundo curtiu? Gente, vocês têm que subir com a opinião formada. Menos Luini curtiu. E eu também não curtei não. Você não curtiu por quê? Não curtei não, porque o cara tá trabalhando, meu irmão. É. E vocês faziam negócios com o cara trabalhando. Se ele fosse o desentupidor de força, ele ia sair fedendo no meio da rua, correndo atrás de vocês. Mas a gente depois foi lá, parou, pediu desculpa e ele autorizou passar aqui na TV. Abraço pra ele. Eu esqueci o nome dele. Mas trabalha ali vizinho, a Catedral de Santa Luzia. O cara assaltou o outro ali, aí quando foi preso, o cara foi lá e disse, ei, desculpa aí. Por último, qual o último desafio? O último desafio, deixa eu olhar ali. Até agora, ele tá ganhando, né? Até agora tá ganhando, porque ele desempatou e essa foi quase que unanimidade. Pois é, então vai. Porque ninguém é unanimidade. Aí tem, ah, quer ganhar uma camisa de açuflar, né? O último desafio, é o último esse? O último desafio. Tá aqui, você tá vendo aqui um senhor. Esse foi o que deu mais trabalho, por quê? Qual é o desafio? O desafio era, o senhor tava lendo o jornal, era o nosso, como é que a gente chama o nosso integrante? Diário. É o nosso desafiante. Desafiante. Nos desafiante de chegar e queimar o jornal. Isso, isso. Então bora ver? Vai, roda aí. Volta. Oi, doutor. Oi, cara. Oi, doutor. Tá vendo o que aí? Aqui no jornal, né? É? É. Chegou, tá vendo o que aí? Ah, eu sou, eu tava trabalhando, eu sou o Barabalista. Eu tava trabalhando lá e cheguei e deu por aqui. Ih, essa matéria aqui, o que aí? Ah, 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 ah. Apresentação da pastão fazendo aí. É? É. Aí você trabalha com o que aí? Ah, eu sou o Barabalista, eu sou aquele bicho, quebra pras costas, dança no piso, bate pastão, bate murchaco. Isso aqui é? É. Eu trabalho. Obrigado. É. Aí faz só isso, meu? Só. Mostra uma cachaçazinha? Não, bebe não, graças a Deus, não bebe. Deixei de beber. Deixou? Deixei, graças a Deus. Oi, já. Deixei, beboi, boa. Valor, bebe, boa. Ó, agora... Eu dou deslike e like. Terceiro e último, por favor, plateia, o que é que vocês acharam? Tiago ganhou. Talita tá indecisa, Talita. Talita, vire aqui. Talita. Três, quatro, cinco e dois que não curtiu, né? Eu dou deslike, eu. Por quê? Eu dou deslike e like. Por quê? Deslike pro preconceito, porque o rapaz tava ali, o cara chega e perguntou, você toma cachaça? Porque, por causa do estéreo e like, porque o cara... Você vê as profissões do cara, malabarista. Malabarista. Não, e... Eu não entendi. E eu escutei uma risada meio estrondosa aqui de Lucas. Lucas riu da profissão do cara, não, né? Do jeito que ele falou. Do jeito que ele falou. Mas gostou também da ideia do jornal? Foi legal, cara. Legal. Daqui a pouco tá todo mundo tocando fogo no jornal. Gente, não façam isso em casa.